A novela As Aventuras de Poliana vai começar logo, logo. E você que gosta de ficar por dentro de todos os detalhes, dá só uma olhada no que tá rolando. Eu sou a Milena Toscano e na novela eu faço a Luísa, que é tia da Poliana. Muito obrigada pela gentileza de me receber na sua casa. É uma personagem extremamente solitária e, de repente, Poliana aparece na sua vida pra mexer no seu mundo e fazer uma bagunça nessa história. Eu não quero ouvir falar do seu pai, entendeu? Por quê? Porque não. A Poliana transforma a vida da Luísa, assim, pelo amor que essa menina tem, pelo modo de ela ver a vida. Eu tô tão feliz que eu vou estudar na mesma escola que você e minha mãe estudaram. Eu acho que ela vem pra, literalmente, iluminar a vida da Luísa e fazer com que ela enxergue um mundo diferente. Então, conforme o tempo for passando, conforme ela for se descobrindo, ela vai encontrando um sorriso dentro dela. Vamos descobrir juntos o lado bom da vida. Dia 16, 9 da noite estreia As Aventuras de Poliana.